Música Estamos em direto do quartel do Carmo que está cercado pelos militares. O capitão selgueiro Maia fez um ultimato mas as portas continuam fechadas e vem-se um clima de grande tensão, já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que está a acontecer. Apesar dos avisos dos militares, vários populares vieram para a Rua Verde Perto este cerco. Também nós vamos continuar aqui no quartel do Carmo.